Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de localização de dentro do seu celular no aplicativo McDonald's Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações aqui do seu celular, vem até em apps e dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo McDonald's no seu celular, seleciona o mesmo Após isso você vai vir até onde tem permissões aqui dentro das informações básicas do aplicativo e vai ter permitido e não permitido, no caso ativado e desativado Então aqui em não permitido vai estar a localização, você aperta em localização, após isso vai ter permitido que esse app acesse a localização Você coloca permitir durante o uso do app e a partir desse momento já foi ativado a opção de estar utilizando a câmera do seu, no caso a localização dentro do aplicativo McDonald's no seu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais era só isso, espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone Música Música